E motoristas de aplicativos estão cada vez mais raros nas ruas de BH. Isso é reflexo da alta no preço do combustível. Para reverter o problema, empresas do setor decidiram aumentar os repasses. Quando mais precisava de um transporte por aplicativo, Manuel ficou na mão. Pelo fato que eu ia fazer uso de bebida alcoólica, eu decidi não ir de carro. E eu fiquei andando uma hora e meia pelo intercentro da cidade em busca de Uber e em busca de um táxi. Do outro lado, Bruno, motorista de aplicativo há cinco anos, também desabafa. A gasolina é quase R$ 7,00 aqui em Belo Horizonte. A manutenção do carro é caro. Eu pago uma prestação alta por um carro 2018. Está inviável. Os dois grandes aplicativos de transporte de passageiros do país, Uber e 99, anunciaram reajuste no ganho das corridas para os motoristas, por causa do aumento do preço dos combustíveis. A medida não afeta o valor da tarifa para os passageiros. No caso da Uber, o reajuste será de até 35% e, na 99, o aumento vai de 10% a 25%. O reajuste vale para mais de 20 regiões metropolitanas, incluindo Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Salvador. Para Esther, motorista de aplicativo e representante da categoria, os reajustes são um avanço, mas insuficientes. Os nossos custos são muito altos, né? Então a gente teve um reajuste insignificante e que não condiz com a realidade que a gente vive hoje, principalmente nesse período de pandemia. E aí Obrigado. 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 Obrigado.